Olá, sou Michel Mitman, arquiteto e urbanista e secretário de mobilidade e planejamento urbano de Florianópolis. Como todos sabem, estamos realizando o processo de revisão do nosso plano diretor. O plano diretor é uma lei de 2014. Já em 2016, foi objeto de discussão em oficinas comunitárias e audiências públicas. Em 2018 e 2021, foi discutido junto ao Conselho da Cidade e também propostas de revisão. Agora, em 2022, estamos retomando o processo, através de apresentação de uma pré-proposta à sociedade para que possamos colher manifestações e sugestões da população. A partir daí, estaremos estruturando uma minuta final que será novamente apreciada pelo Conselho da Cidade. A partir da apreciação do Conselho, poderemos encaminhar a Câmara de Vereadores para que faça sua análise e votação. As audiências se darão em 13 distritos e também uma audiência final. Ao longo de todas as audiências, também estará aberta uma consulta pública, onde todos podem participar. Veja que também estaremos disponibilizando, ao longo de todo o tempo, as diretrizes de cada distrito, que se somarão a esse vídeo que tenta esclarecer ser os pilares fundamentais de alteração da proposta. Todo o material, todas as manifestações e consulta pública estarão disponibilizados no site do Plano Diretor. A revisão proposta para o Plano Diretor está sendo conduzida a partir de problemas que foram percebidos ao longo de mais de sete anos de sua existência e que suas regras estão valendo. Ou seja, as dificuldades que todos têm enfrentado para que o Plano realmente possa ajudar a organizar uma cidade mais justa para todos estão entre as motivações principais de sua própria revisão. As oportunidades que temos perdido para que tenhamos um desenvolvimento mais equilibrado, que inclua todos, também nos motivam a uma necessidade de mudança e adequação. Basta ver como a cidade tem crescido, a sua evolução, ao longo dos últimos anos. Será que temos conseguido usar o Plano Diretor para termos uma cidade melhor? A Prefeitura, através de uma grande equipe, composta por técnicos e profissionais de diversas áreas, apoiada em estudos que existem ou que estão sendo realizados, definiu 10 eixos, os 10 pilares da revisão, que ajudarão a orientar a análise do atual Plano, mas também na construção de uma proposta de revisão. Eles são 1. Garantir a efetivação dos objetivos e diretrizes do próprio Plano Diretor. 2. Fortalecer o planejamento e a gestão territorial. 3. Promover bairros e cidades mais eficientes, inteligentes e sustentáveis. 4. Conservar as áreas de preservação permanente. 5. Promover a geração e valorização de espaços públicos. 6. Criar as condições para uma mobilidade sustentável. 7. Favorecer as moradias de interesse social. 8. Garantir a segurança jurídica e o equilíbrio econômico. 9. Valorizar a arquitetura sustentável e de qualidade. 10. Promover a inclusão social e redução de desigualdades. O primeiro pilar que é garantir a efetivação dos objetivos e diretrizes do Plano busca agregar aqueles temas que estão relacionados com o fomento de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável para o município. Ou seja, a gente vai ter que resgatar tudo aquilo que de alguma forma já está previsto nas políticas e diretrizes do Plano, mas que não temos conseguido alcançar. E tudo aquilo que garanta um modelo de cidade mais equilibrada. A gente pode citar, por exemplo, a promoção de multicentralidades, a busca de um modelo de cidade mais eficiente e compacta, um incentivo a atividades econômicas que valorizem os bairros e a sua diversidade, e a criação de mecanismos de compensação ambiental a proprietários de áreas de preservação. No segundo pilar, queremos agregar tudo que possa fortalecer o planejamento e a gestão territorial. Um dos exemplos seria instrumentalizar e atualizar as políticas propostas no Plano ao longo de sua execução. Ou seja, a gente pode valorizar mecanismos perenes ao longo do tempo do Plano que permitam um efetivo planejamento e uma gestão adequada. Ou seja, não é necessário definir tudo nesse primeiro momento do Plano Diretor. A gente tem que criar diretrizes e que permitam que um planejamento baseado em uma gestão técnica, com apoio de ferramentas e um efetivo acompanhamento de toda a sociedade, a gente consiga alcançar os objetivos do Plano. A gente pode monitorá-lo e ir adequando ele ao longo do tempo. Mas para isso a gente precisa buscar uma simplificação do atual Plano. Ou seja, tentar entender ele como parte de um sistema de planejamento. O Plano Diretor não precisa encerrar tudo, não precisa dar conta de tudo. A gente pode ter código de obras, a gente tem a lei do parcelamento, a gente pode elaborar planos específicos, leis ambientais e ainda um conjunto de decretos e portarias que permitam uma dinâmica desse sistema de planejamento sempre com monitoramento social. Outra forma de valorizar o planejamento e a gestão territorial é criar e efetivar regras mais claras para que a gente consiga fazer uma interpretação de mapas, de medições desses mapas de forma mais objetiva. Que possa-se corrigir erros materiais, que possa-se garantir uma efetiva aplicação da lei e fundamentalmente dar mais transparência e ter uma isonomia a todos de como são interpretados os mapas. Esse conjunto de regras, ele pode, por exemplo, dar mais clareza nos limites de zoneamento, na questão de uma regularidade dimensional. A gente tem muito mapa em que a dimensão de um zoneamento não tem o porquê que sofrer uma distorção ao longo de uma via que pode ser organizada a partir de uma regra clara. E até mesmo instrumentos, quando tem dois zoneamentos sobre um terreno, deixar mais definido para que isso possa ser feito de forma, num regramento e não, às vezes, numa interpretação do mapa que não tem uma qualidade adequada, não tem o detalhamento adequado. Veja que isso pode permitir também a gente criar instrumentos para correção de zoneamentos que estão grafados de forma equivocada. Ou seja, a gente pode ter instrumentos administrativos que permitam corrigir erros materiais de zoneamentos de APP que estão mal demarcados, ou de APL que estão mal demarcados, algumas ACIs que estão escritas em terrenos privados e outras situações. Promover bairros e cidades mais eficientes, inteligentes e sustentáveis é o terceiro pilar da revisão do plano diretor. Nosso atual plano diretor dificulta muito o parcelamento regular. Então a gente precisa criar instrumentos que fomentem tanto a geração e implementação de loteamentos como desmembramentos. Também a gente tem que buscar a facilitação na implementação de infraestrutura urbana. Uma das alternativas é um uso eficiente da autórgona onerosa. A implementação de atividades no território, ou seja, quando a gente licencia uma atividade para acontecer nos bairros, ela é bastante complicada porque ela depende de uma tabela das atividades previstas no CNAE. A ideia é limpar tudo isso e observar o efetivo uso daquela edificação. Outras alternativas na promoção de bairros mais inteligentes e sustentáveis é uma valorização de suas virtudes. Ou seja, ter uma matriz econômica que seja favorecida dentro do plano diretor nas atividades que vão ser implementadas naquele bairro, elas entendam essas virtudes e elas sejam ampliadas, favorecidas, para que a gente consiga ter um desenvolvimento econômico e oportunidade também de emprego para as pessoas dentro do seu bairro. Uma alternativa também é uma facilitação e uma ampliação da política de incentivos, desde que seja a partir de trocas, o que o bairro precisa, os indicadores que precisam melhorar, sejam integrados nessa política de incentivo. Através de trocas, se oferece um pouco mais de construção, desde que se invista através de uma autorga, um investimento em infraestruturas, um investimento em praças, um investimento em conexões, em preservação, em conectividades, ou seja, melhorar o bairro a partir dos investimentos imobiliários. E isso não precisa ser generalista, pode-se escolher as vias mais adequadas para que isso aconteça, como que isso colabora para a formação de centralidades, e também encontrar os limites, qual é o número de pavimentos máximo para cada realidade, para cada bairro, para cada tipo de rua, com os limites adequados para que a gente tenha bairros mais sustentáveis. Uma alternativa de desenvolvimento sustentável é uma melhor função, um melhor uso para as áreas de transição em APL. Podemos buscar atividades que se integrem ao desenvolvimento econômico, mas também que respeitem as virtudes ambientais. Além disso, é possível, e deve ser cada vez mais, estimulado edificações de uso misto, para que a gente tenha uma vida urbana nos bairros, bairros mais completos, pertencentes a pequenas centralidades, e que oferecem uma distribuição melhor dos empregos na cidade, geram também vitalidade e segurança. Quarto pilar, conservar as áreas de preservação permanente. Uma das alternativas dentro desse eixo é uma política de incentivos para proteção, manutenção e uso sustentável daquelas áreas que estão hoje zoneadas com o APP. Trata-se de uma política já prevista no atual plano diretor, mas que nunca foi efetivada. É possível também, nesse momento, buscar uma adequação do plano diretor à legislação federal sobre proteção ambiental, ou seja, trazer o que está contido na legislação federal para dentro do plano de forma clara. Isso não impede que a gente tenha a possibilidade de ampliar essas áreas de restrição pelo município, desde que seja observada a relevância, naturalmente, dessas áreas e o adequado estudo técnico, tanto ambiental como urbano. Buscar clareza na definição das APPs e APLs para uma melhor compreensão dos conceitos, para que a gente tenha uma maior segurança jurídica tanto para o município como para os moradores detentores dessas áreas. Também é possível, nessa revisão, analisar trechos do plano diretor que têm base no zoneamento de APP que foi definido em planos diretores anteriores. Outra situação é a importância de reforçar que as APPs decorrentes de legislações superiores estão integralmente protegidas pelo município, mesmo que não estejam grafadas ou demarcadas nos mapas de zoneamento. Além disso, é possível reforçar a necessidade de autorização do poder público através do órgão ambiental, quando de qualquer interferência em APP. Promover a geração e valorização de espaços públicos é o quinto pilar da revisão do plano diretor. Uma das alternativas que podemos estudar na revisão do plano diretor é oferecer maior uso para os espaços públicos, ou seja, oferecer outras atividades que possam ser implementadas, claro, respeitando a escala de cada um. Isso tudo traz vitalidade, gerando mais vida urbana e, por conseguinte, melhorando a segurança pública. Podemos também estimular a criação de espaços públicos através da geração do que chamamos áreas de fruição, que qualificam uma relação entre os edifícios e as áreas públicas e ampliam uma oferta de espaços públicos como um todo. Ou seja, pode ser utilizado para pequenas praças, ampliação do sistema aviário, criar conectividades através de incentivos e trocas. Uma das melhorias possíveis do plano diretor é a promoção dos espaços públicos quando derivado de parcelamentos ou empreendimentos de grande escala. Hoje, o plano diretor tem instrumentos confusos que dificultam essa aplicação. Também é possível que, tanto nas AVEs e AVLs, possa ser permitido um uso mais eficiente através de diretrizes baseadas nas realidades locais e em indicadores urbanísticos. Sexto pilar, criar as condições para uma mobilidade sustentável. É impossível pensar na revisão do plano diretor sem integrar ele com uma política mais eficiente de mobilidade. Então é necessário, e a gente acredita fundamental, criar condições para um sistema aviário mais adequado à realidade. A gente tem que buscar uma ampliação das conectividades, ou seja, criar alternativas para o deslocamento. Especialmente o deslocamento a pé, para que a gente consiga ter maior caminhabilidade dos bairros e facilitar a integração de diferentes modais. Também é possível que a gente utilize estratégias de mobilidade para favorecer e promover centralidades. E isso está muito integrado também com a política de usos mistos, para que a gente tenha comércio, serviços sobrepostos e reduz, inclusive, os deslocamentos para outros lugares da cidade. Isso tudo aumenta uma eficiência da mobilidade. Além da valorização do espaço público, áreas de fruição podem colaborar de forma muito significativa para a melhoria da mobilidade. Seja através da ampliação de passeios e conexões, seja através de políticas de implementação de ruas completas e, fundamentalmente, a possibilidade de ampliar espaço físico mesmo para o pedestre e para o ciclista. Além disso, a gente pode utilizar essa política de fruição pública para aumento de alternativas de conexões viárias e favorecer, inclusive, conformações de quadra para aqueles lugares que têm projetos de grande porte. Ou seja, gerar uma infraestrutura e uma conformação de quadras mais eficiente para os bairros. O plano diretor está muito engessado e detalhado com relação ao sistema viário. É possível a gente simplificá-lo um pouco mais e que oriente as soluções através de diretrizes específicas, diretrizes técnicas, de acordo com cada situação. Além disso, a gente pode, através de instrumentos mais eficazes, propor a utilização de perfis viários mais adequados àquilo que a gente encontra no bairro, para que não fique um sistema viário projetado que nunca é implementado. Há ainda a possibilidade de criar dispositivos que orientem, no caso de sistema viário aprovado, que tenha inconformidade com loteamentos aprovados. É necessário, na revisão do plano diretor, trazer a questão do uso do automóvel individual. A exigência de vagas para os empreendimentos está muito alta. Isso promove o uso do automóvel individual e encarece as edificações. É necessário, portanto, então, readequar essa política. Além disso, podemos estudar uma série de outros instrumentos, como, por exemplo, tornar mais efetivo a criação de acessos à orla. Isso poderia ser promovido, por exemplo, através de incentivos e trocas. Favorecer as moradias de interesse social é o sétimo pilar da revisão do plano diretor. Não temos tido eficiência na produção de habitação de interesse social. Uma das alternativas é melhorar os incentivos para esse tipo de empreendimento e favorecer a sua implementação em praticamente todo o território. Uma outra alternativa é buscar a implementação de equipamentos públicos e comunitários junto a empreendimentos de habitação de interesse social. Ainda, criar dispositivos específicos e regras de afastamento que permitam uma implementação das arquiteturas de forma diferenciada para empreendimentos de interesse social. 8. Garantir a segurança jurídica e o equilíbrio econômico. Acreditamos ser necessário e adequado promover uma mudança da lei para que seja removido o que já está presente em outras legislações do município, normativas estaduais e federais e que não são necessários estar no plano. Tudo isso pode conferir mais clareza, remove as sobreposições de regramento e evita conflitos. Além disso, é possível fazer uma busca dentro do plano para a remoção de detalhes que poderiam estar em regulamentações mais específicas e que não precisariam estar dentro do plano diretor. Isso simplificaria a lei e tornaria mais eficiente a gestão urbana do município. Um outro exemplo de como podemos melhorar o plano diretor é criar dispositivos legais para que se possa corrigir erros materiais encontrados. Isso daria mais segurança ao técnico e garantiria direitos ao cidadão. 9. Valorizar a arquitetura sustentável e de qualidade. Existem várias oportunidades de adequação do plano diretor para favorecer a boa arquitetura. Entre elas, avaliar uma política de incentivos para promover o desenvolvimento sustentável a partir da diminuição dos impactos ambientais, ou seja, novos empreendimentos serem estimulados a soluções construtivas mais sustentáveis. Também é possível estimular soluções mais adequadas de arquitetura e de desenho urbano, ou seja, como ela interage com o espaço público, através, novamente, de uma política de incentivos adequada. É possível também aprimorar critérios referentes a como a gente aprova projetos para que boas práticas de arquitetura não sejam inibidas ou desestimuladas por uma legislação que já está ultrapassada. Uma gama de alternativas podem ser incluídas na revisão, como, por exemplo, a discussão do uso de pilotis em casos muito específicos, ou, ainda, a utilização de terraços jardins, coberturas e outros instrumentos que qualifiquem a ocupação arquitetônica. Além disso, é possível integrar uma política mais eficiente para os usos e soluções de projeto no contexto do patrimônio histórico. Finalmente, o décimo pilar, que trata de promover a inclusão social e redução de desigualdades no contexto da revisão do plano diretor. É possível desenvolver o conceito de bairros completos, que favorecem um modelo polinucleado, ou seja, uma distribuição de várias centralidades de forma equilibrada e sustentável. Com isso, a gente consegue atrair atividades econômicas para os bairros, oferecendo oportunidades, inclusão social e redução de desigualdades. É possível e necessário a busca de uma legislação mais coerente e acessível para permitir um maior número de projetos de parcelamento, especialmente aqueles voltados à população de baixa renda. É possível, ainda, buscar, na alteração do plano diretor, a efetivação de espaços de emprego e comércio junto a projetos de habitação de interesse social. Além disso, o município pretende estimular a criação de áreas de especial interesse social no município, para que possam ser reduzidos os custos dos empreendimentos de habitação de interesse social e permitir uma oferta de habitação em locais urbanisticamente apropriados. E, finalmente, entre outras possibilidades, a promoção do desenvolvimento econômico a partir de uma política de incentivos, com foco na geração de emprego e renda, com uma ampla oportunidade nos bairros, para que a gente possa reduzir desigualdades e promover a inclusão social.